E fala aí rapaziada, eu sou o Inkas e mano, sejam bem-vindos mais aqui no meu canal E hoje tô aqui então com vocês com mais um vídeo, só que hoje é um pouco diferente né A gente não tá no Fortnite, pelo menos não dessa vez Hoje o vídeo é muito, mas muito especial Hoje a gente tá aqui então pra fazer uma coisa diferente Eu já tinha feito isso uma vez no começo do ano Porém não deu muito certo né, eu tive que trocar de computador e tudo mais E como vocês viram pelo título, pela thumbnail Hoje a gente vai montar o meu novo setup gamer Pra gravar os vídeos, pra fazer as lives, pra tudo mano A gente já pode ver algumas das peças aqui em cima né, que a gente vai usar As outras estão lá no meu computador, que eu vou usar algumas dele também Porém a maioria tá tudo aqui Eu já vou mostrar pra vocês então coisa por coisa, beleza? Mas antes então da gente partir pra instalação aqui desse nosso novo setup Manos, você não pode esquecer de deixar o seu like nesse vídeo aí De se inscrever aí embaixo E também ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Lembrando que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal E manos, antes de tudo, antes da gente começar a instalar, antes da gente fazer tudo Eu queria agradecer cada um de vocês que estão todos os dias O Salsichão tá aqui inclusive, dá um oi aí E aí? E eu queria agradecer vocês demais, manos Que estão todos os dias no canal assistindo os vídeos O pessoal também que tá nas lives Todo mundo que apoia o código INCAS e lá na loja de itens também Porque é graças a vocês, manos, que tudo isso tá sendo possível Eu sei que vocês gostam demais dos vídeos O pessoal tá sempre agradecendo por eu trazer vídeos todos os dias Fazer as lives Mas eu também tenho muito que agradecer a cada um de vocês Por tudo isso que tem acontecido, sério Tudo que tem acontecido, manos, tem sido muito incrível De verdade, é um sonho que eu tenho realizado Recentemente, né, que eu sonho há muito tempo Então eu não posso deixar no começo desse vídeo De mostrar essa conquista pra vocês Eu não tô fazendo isso pra ostentar nem nada Eu quero realmente compartilhar Tudo isso que a gente tá conquistando junto, manos Porque o canal não é só meu O canal é de vocês também Então eu acho justo a gente compartilhar Todas as nossas conquistas juntos, né? Inclusive tem muita gente que me marca no Instagram No Twitter, em conquistas de vocês também Sua primeira vitória royale Ou coisas assim Então a gente tem que compartilhar as coisas, manos Então eu decidi compartilhar isso com vocês E queria agradecer de coração A cada um de vocês que todos os dias tá aqui comigo O que você acha do pessoal que tá todos os dias aí com a gente no canal, mano? A galera é muito fera, mano Todo mundo sempre na live Sempre ajudando Sempre trocando ideia Muito legal O que o pessoal tem que fazer agora nesse vídeo aí? Dá o joinha Eu sempre quis fazer isso Aperta o joinha aqui embaixo Eu não sei que lado que é Aperta o joinha Compartilha com seus amigos E se inscreve no canal E mais uma vez, manos Muito obrigado de verdade Por todo o auxílio de vocês Por toda a ajuda Pra todo mundo que acompanha Gosta, que elogia e tudo mais Muito obrigado mesmo, mano E se você quiser dar aquela força e joga Fortnite Apoie o código INCAS lá na loja Eu te agradeço muito mesmo E vamos aqui então agora Dar uma olhada nas peças que eu peguei pra esse novo PC Vamos lá Manos, eu vou começar aqui então Pelas peças que estão por cima mesmo Não tenho uma ordem muito certa pra mostrar isso pra vocês Mas vamos lá A primeira coisa que eu peguei aqui então Foi uma fonte De 750 watts Porque, manos Esse PC aqui Ele vai consumir Muita energia mesmo E a fonte que eu tinha então Não dava pra usar Ela era de 430 E só a placa de vídeo Ela já consome 650 Então eu precisei pegar uma fontezinha maior Essa aqui ela vai suprir tudo o que o computador precisa E ainda vai sobrar uma energia extra Pra não sobrecarregar nem nada Então é muito top E esse vídeo não é uma propaganda, mano De nenhuma marca nem nada A gente não tá sendo patrocinado Mas como eu peguei isso aqui Eu sei que muita gente quer montar um PC e tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei, né Essa aqui então é a fonte Ela é muito pesada, inclusive Sério, em comparação com a outra fonte que eu tinha Ela tem o peso do PC quase todo, inclusive, mano Ela é muito pesada Eu não sei se tem a informação do peso em algum lugar aqui Mas ela é muito, mas muito pesada E uma coisa que é muito boa dessa fonte também É que ela tem o selo 80 Plus Bronze Que é meio que um selo aí então de controle Que prova que ela realmente entrega tudo que ela promete Porque tem muita fonte aí então que vende meio que pirateada e tudo mais Que ela não entrega realmente bom desempenho E esse selo aqui te ajuda muito na hora de escolher uma dessas peças Porque é um selo então que te garante Que essa fonte realmente entrega tudo isso A placa-mãe que eu peguei aqui então pra gente usar nesse PC Foi uma placa-mãe gamer Porque eu acho que isso auxilia a gente bastante Como vai ser o setup gamer A placa-mãe atender a tudo isso é também muito importante, manos A placa-mãe que eu peguei foi a Tup Gaming Ela é da Asus E ela é muito diferenciada das placas-mães Uma coisa que eu gostei demais dela Eu acho que tem até a informação aqui na caixa Ela tem, por exemplo, o HDMI Que é uma coisa muito importante E ela também tem alguns conectores que são muito atuais, manos Como, por exemplo, ela tem um novo USB tipo C Que é um USB que é novo, né? Ele tem chegado recentemente pra celular e tudo mais E agora, então, a gente já consegue conectar nessa nova placa-mãe Ele tem também esses USBs azuis Que são os USBs 3.0 Que são esses azuis Que eles têm uma velocidade, então, de dados, né? Maior do que o USB normal Então também é muito bom E a placa de áudio dessa placa aqui é muito boa O que vai ajudar a gente com os vídeos Pra ouvir tudo muito bem E também pro nosso microfone A melhor parte que eu achei mais legal, manos É a memória RAM Sério, olha esse peixe aqui de memória RAM Ela é uma Diamond Series Ela é de 16GB cada uma E pra não ter problema com memória RAM no nosso novo PC Eu peguei duas Pra formar, então, 32GB E ainda vai sobrar duas slots na placa-mãe Pra gente dar um upgrade em breve pra 64GB O que vai suprir a nossa necessidade de memória RAM Por um bom tempo, sério E o mais legal, mano É que eu sempre quis ter uma RAMzinha dessa Eu sempre tive aquelas normais Aquelas verdes, sabe? Que vem em todos os PCs aí, normais E essa aqui, então, ela é muito bonita Ela é muito pesada também Que é uma coisa muito engraçada Que eu achei de 70Gamer Todas as peças são muito pesadas Do que você normalmente tá acostumado no PC normal E elas já são DDR4 Que é o modelo mais atual também de memória E ela também tem uma velocidade Que é mais ou menos umas 3 vezes mais rápidas Do que as memórias que eu tinha no meu antigo PC Ou seja, além de ser o dobro de memória Também é 3 vezes mais rápido Então vai melhorar muita coisa pra gente O processador aqui, então, também é a parte mais importante Eu decidi pegar um Ryzen Que é um Ryzen 7 3800X Ele é uma geração, então, muito boa do Ryzen Muito recente E ele, mano, é muito pesado, como eu falei E daqui a pouco vocês vão ver uma das coisas mais interessantes dele Que é o tamanho do dissipador Ele é aquele negócio perfeito, então, pra tirar o calor É muito insano, sério Muito top mesmo esse processador Ele tem um ótimo desempenho E eu acho também que ele vai ajudar a gente demais Eita, deu um pique de luz aqui Sei lá, mano E agora vem a parte mais importante, mano Que é isso aqui Que, inclusive, eu fui trollado por essa caixa hoje Eu não imaginava que uma placa de vídeo Ia vir numa caixa tão grandona assim Porque eu não tinha ideia do tamanho dessa placa de vídeo Quando eu abri, eu tomei um susto Porque quando chegou a caixona Ela vem em pedido separado Tudo isso aqui vem em uma caixa E esse aqui eu fiz em outro pedido E quando esse aqui chegou Eu jurava que era tudo Porque a caixa era muito grande E olha o tamanho dessa caixa, mano É praticamente maior que todas as outras caixas Que a gente tem aqui Ela é quase do meu tamanho, mano Eu que sou baixinho Ela aqui do meu lado Ela pega quase do meu tamanho todo E a gente já consegue ter uma noção, então De como ela é boa Sério Essa aqui é uma GeForce RTX 2070 Super caola Eu não sei se o caola tem algum significado Mas era o que tava lá Caola Mas tá aqui, deve ser alguma coisa, né, velho E eu vou abrir aqui, então Pra dar um spoiler pra vocês Pra vocês verem o tamanho dessa placa Sério Ela deve pesar o quê? Quantos quilos você acha que ela pesa? Aquela hora que a gente pegou na mão Nossa, acho que uns 3 quilos E ela é muito, mas muito diferenciada Além dessa embalagem, então Que ela vem grandona Ela ainda vem com essa outra caixona preta E o mais legal, manos É o mistério Que é pra gente conseguir abrir Deixa eu virar ela aqui, então Pro lado certo E olha só, manos Quando a gente abre, então Essa outra caixinha A gente dá de cara com essa espuma É tudo um negócio muito luxuoso Sério Isso que eu achei o mais incrível Dessa placa de vídeo E aí, quando a gente remove essa proteção Tá aqui a nossa plaquinha Manos, olha o tamanho dela Pra você ter uma noção Olha o tamanho da minha mão Ela dá praticamente duas mãos aí Do encasão De tamanho de placa de vídeo Deixa eu tirar aqui, então Calma Nossa, a caixa é muito grande Olha isso, manos Olha o tamanhão dessa placa de vídeo Simplesmente insana Muito, mas muito pesada Eu acho que ela vai atender Tudo que a gente precisa Sério Não é possível, mano Olha o tamanho disso Muito obrigado Pra cada um de vocês Mais uma vez Eu nunca vou cansar De agradecer vocês Porque graças a vocês Que a gente tá conquistando tudo isso Bom, manos Vamos lá, então Agora começou a segunda parte Do nosso plano Aqui, então Do setup novo Que é desmontar o PC antigo E eu vou montar esse PC novo Dentro do mesmo gabinete Que eu usava Que é esse gabinete aqui Então a gente vai começar A desmontar ele Porque as minhas peças antigas Estão aqui E aí eu vou montar Tudo novo dentro dele E, manos Eu podia ter pego Um gabinete novo também Mas isso é um plano Pro futuro Porque como a gente Já comprou o computador Eu decidi esperar um pouquinho Pra comprar o gabinete Já que não é uma coisa Tipo, essencial Que a gente precisa pra isso É só pra montar mesmo Então, em breve Eu vou estar trocando Mas, por enquanto Eu vou usar esse aqui mesmo E dá uma olhada, manos Aqui, então Tá todas as nossas peças A gente vai ter que desmontar tudo isso E eu vou montar em outro gabinete Inclusive, pro salsichão poder usar As únicas coisas que eu vou aproveitar É aquele HD Porque ele tem todos os meus dados E também o SSD Que tá bem aqui Porque nele Eu vou instalar o sistema operacional E isso aqui, então Não tem problema A gente tirar de um E colocar no outro Vamos começar a desmontar, então Será que a gente vai conseguir Tirar essa daqui, velho? Ah, verdade Tem esse detalhe também, né? Essa daqui eu não sei Se vai sair, mano A gente vai ter que tentar, velho Saiu Saiu? Boa Não soou nada, né? Ah, tem que apertar aqui Pra sair, ó Ah, era isso o tempo todo Não acredito, velho É, que aí ele sobe Esse negocinho aqui, ó Manos, pra quem não entendeu O que a gente tava fazendo Há um tempo Eu tentei trocar de monitor Porém, quando eu tentei Desconectar esse HDMI Ele meio que tava Emperrado na placa de vídeo Ele não saía de jeito nenhum E eu achei que fosse Um problema da placa Porque como ele tava Aquecendo demais O meu maior medo Era que o conector Tivesse derretido E grudado na placa Porque aí seria um problemão Teria que jogar Essa placa de vídeo fora Ia ser um baita De um problema Mas beleza, então A parte do problema Já foi resolvida Agora é só mesmo A gente começar a desmontar tudo E partir pra montar O PC novo Vamos lá então E pra quem não sabe Manos, eu e o Salsichão Inclusive A gente fez curso técnico E informática Então pra gente Não é tão difícil Montar essas coisas Mas de repente Você for montar o seu Ou alguma coisa assim É muito importante Que você faça isso Com alguém que saiba Sério Porque de repente Qualquer coisinha Que você faz errado Pode acabar estragando Suas peças Então toma muito cuidado Se você for fazer isso Não sei se vocês Sabiam disso Comenta aí embaixo Se você esperava isso No encasão Ou não, mano Manos, agora a gente Já tá aqui então No meio do processo Da montagem Olha a bagunça Que tá isso aqui A gente desmontou O antigo PC Ele tá aqui Em cima dessa toalha E aqui é tudo aí Do nosso PC novo E olha que da hora Que então o gabinete A gente já colocou A nova fonte Que é muito bonita Inclusive Ela tem um ventilador Grandão aqui embaixo Tem todos os detalhes Aqui em laranja E olha essa placa mãe Que coisa mais linda Mano, muito linda mesmo E agora a gente vai então Instalar primeiramente O processador E olha isso, mano Isso aqui é só O dissipador Do processador É maior que a mão Do salsichão E olha o tamanho disso Olha o tamanho Da ventoinha Que tem em cima dela E essa ventoinha Ainda é neon Vai ficar muito bonito Muito top mesmo Agora é só Instalar ela então No socket E ver então Se vai tudo ficar certinho Vamos continuar aqui então O processo de montagem E eu já volto Pra mostrar tudo pra vocês Mas já vai deixando Seu like aí embaixo Se inscreve aí também Pra gente conseguir Montar tudo certinho Beleza? Tamo junto Depois de muito tempo Manual aberto aí Manual aberto aqui Manual aberto ali Do lado do pãozinho Acho que foi, hein? Você acha que foi? Acho que foi Olha como é que ficou Agora falta só organizar os cabos, mano Porque esses cabos aqui Não podem ficar soltos assim, né? Como você está se sentindo? Infeliz, mano Vamos ver como é que ele fica ligado agora? Eu não sei os medos de ligar E explodir Não explode Qual que era o cabo novo Que você colocou? É esse? Não, eu tirei outro Bom, manos Eu estou aqui então Depois de um tempo Porque a gente teve um problema Nas primeiras tentativas De ligar o computador Porque ele simplesmente Não ligou das primeiras vezes A gente ficou com medo Desmontou algumas coisas Reconectou os cabos da fonte Tudo mais Porém, parece, manos Que nada resolvia E a gente ficou com muito medo De repente ter instalado alguma coisa Ou alguma peça Ter dado erro Mas ainda bem Que não era nada disso O que aconteceu Foi o seguinte, manos A fonte nova Aqui então Que eu comprei Ela é então De uma voltagem 220 E todas as tomadas Aqui então De casa São 110 Então Quando a gente ligava Era uma tomada normal Simplesmente A fonte não ligava Por essa diferença De voltagem Aí a gente teve que improvisar Eu estou usando um transformador Agora para ligar o computador Porque o transformador Então Ele corrige essa diferença Ele transforma Essa tomada Que é 110 Em uma tomada 220 E aí a gente consegue Ligar tudo normalmente Está funcionando tudo normal E agora sim Então Está tudo perfeito Vamos parar de enrolar então Eu sei que vocês estão curiosos Para saber Como ficou O nosso novo computador Nosso novo setup gamer No completo Então eu vou mostrar para vocês Vamos lá Tchau 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 E eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Rapaziada Sério Se você gostou então Não esquece de deixar o seu like Nesse vídeo Se inscreve aí embaixo No canal E mais uma vez Muito obrigado Para todos vocês Por terem ajudado a gente A chegar até aqui Para todo mundo Que sempre está aqui assistindo Que apoia o Código Caso na loja Que sempre está dando essa força Muito obrigado Por cada um de vocês Por tornar tudo isso possível Eu espero que vocês tenham gostado Então do nosso novo setup Pode esperar Manos Que tem muita coisa legal Vindo por aí Isso aqui vai abrir Muitas possibilidades Para a gente Vocês não pedem por esperar E muito obrigado Para quem assistiu esse vídeo Até aqui Até o próximo vídeo E eu fui E aí